Entendeu? Entendeu como foi a parada? O Zandril chegou na final, todas com dois rounds. Meu irmão, todas com o terceiro round. E chega na final e pede com aquele discurso. Vai ter... Esse ano é favela no Nacional. Tá ligado? E ele errou quando ele foi falar isso. O Mike deve fazer assim, ó. Esse ano é favela no Nacional. Que nem eu falando do PodMest no meu vídeo. PodMest. E o Bitcoin? E o Bitcoin? Tira assim, ó. E o Bitcoin falando... PodMest. Entendeu? Agora que entre nós. Eu quero que você fale muito sobre isso. Ele ficou feliz com a surra do Drizzy. Ah, agora. Não, acho que não. Não, será? Não, é que o Zandril é nosso amigo, tá ligado? Caramba, que o Drizzy amassou, viado. Não, realmente é engraçado. Nossa. O Drizzy amassou, mano. Eu nunca vi o MC tão sem resposta. Tão, tipo, acuado, tá ligado? Preferi o Nicola Walter. Falei, caramba. O Drizzy amassou, mano. Meu, isso aí foi uma coisa que dentro das famílias dos Valtors... Foi muito comentado. Foi muito legal. Não, tô brincando. Não, tô brincando, tô brincando. Fui meio escroto agora. Mas, tipo assim, foi uma coisa que, tipo assim... Ah, mano. Nada a ver com o Zandril. Ignora o Zandril. O Zandril é um puta cara foda. Fez o dele. Com certeza. Foi pra lá. Eu admiro muito o Zandril. Botou a cara, tá ligado? Por mais que tenha acontecido um monte de coisa, ele sempre tava lá botando a cara os caralho. O Zandril é foda. Admiro muito o trampo dele. Agora, as pessoas que tiraram o meu irmão de uma oportunidade de mudar a vida dele, pra mim, são um bando de filho da puta. Tipo, pra mim, eles estragaram... Estragaram... Mano, não estragaram. Mas, tipo assim... Eles mexeram num caminho que, tudo bem, daqui a um tempo isso pode ter sido necessário pra meu irmão chegar em outro lugar. Mas hoje eu não sei disso. Então, pra mim, naquele momento, eles realmente ferraram uma oportunidade muito grande que meu irmão tinha de ser campeão no nacional, tá ligado? Porque meu irmão tava no auge. Ele tava batalhando o ano todo. Na aldeia, no museu. Ganhou o tanque. Ganhou do Orochi esse ano. Ele tava no auge máximo, tá ligado? E aí, os caras vão lá e voltam pro outro cara. Entendi. Qual que era a pergunta mesmo? E aí, veio o Drizzi. E aí, veio o Drizzi. Então, por isso... Por isso que é tão... Não é satisfatório. Óbvio que não é satisfatório. Mas, tipo assim, é um tapa na cara de todo mundo que falou assim, ó... Entendeu? É. Não. Ai, os Andrius tem que ir pro nacional, não sei o quê. Porque o Nicolás Volta já foi ano passado. Tem que ir um ano cada um. Que pensamento é esse, mano? Tem que ir, que é o melhor. Não é um ano cada um, né? Eu vou dar oportunidade pra um nesse ano e dar oportunidade pra outro. Ó, atitude nobre. Parabéns. O que é isso? Tipo, atitude nobre. Legal. Ah, foda. Dá oportunidade pra um, depois pra outro. Legal. Mas não é assim que funciona. Se o São Paulo foi campeão agora, e o São Paulo foi campeão no que vem, o São Paulo foi o melhor time da porra do campeonato. Sim. Não vou dar oportunidade pro Palmeiras, porque o Palmeiras também tem que ser campeão. Não é assim que funciona. É um campeonato, irmão. Que ele conquiste, né? Essa oportunidade. Então, grumão, treina, contrata o melhor time, melhora teu elenco, tá ligado? Melhora a finalização, melhora o passe, melhora a tática, muda a formação do time, tá ligado? Mas não culpa o outro time ganha de ti, porque aquele time fez tudo que tu não fez durante um ano, tá ligado? E aí os caras vão lá e... Porra, mano, eu fiquei puto, velho. Por isso que quando o Drizzi deu aquela surra, não foi uma surra no Zandril, foi uma surra na... Naquela galera. Em todo mundo que tava querendo que meu irmão se fudesse, porque no fim eles se fuderam, tá ligado? Se meu irmão estivesse lá no Nacional, com certeza a história teria sido diferente, tá ligado? Ele teria feito alguma parada... E isso me toca muito, mano. Eu fico muito puto, mano. Imagino. Ninguém viu ele chegando em casa triste, tá ligado? Ninguém viu ele cabisbaixo, mano. Meu irmão é um cara, tu tá ligado? Ele sempre sorrindo. Alvo astral, velho. Tá ligado? Sempre... E tipo... E aí chega... Toma uma porrada que nem ele controla, tá ligado? Tanto que ele lançou até a Diz lá pro... Me chamou pra brigar, não arrumou nada, vou resolver o problema da invejada, rapaziada. Eu sou essa Diz depois, pegou quase um milhão. Essa aí foi foda, os caras também ficaram putos. Então pra você... Como você falou, nada contra o Zandril, pô. Nada contra, mano. Foi um tapa na cara de quem... Inclusive, Zandril, eu tenho que te devolver tua bag, viado. Um abraço, Zandril, maior do sul. Zandril, maior, maior, maior que... Eu confundo meu nome, viu? Tá vendo? Tá vendo? Nem eu sei mais, eu sou o Nico Lavalda, assim, eu não sei o nada, vou dar uma gana gala pra você.